...produções, tá filmando tudo, graças a Deus, que maravilha, 17 horas e 30 minutos, vamos lá puxar a vinheta, vamos sentir aqui um pouquinho da vinheta da banda Mar e Lago, na agulha, rede de vídeos, produções, pela primeira vez na pousada Meu Apego, Banda Mar e Lago, 5, 4, 3, 2, 1, A festa, a expectativa, a contagem já começou, Banda Mar e Lago, com Frank Silva e Júnior de Al, Prepare-se, você fará uma viagem incrível, Atenção, a partir de agora, seu coração vai bater mais forte, sua adrenalina vai subir, você vai conhecer um mundo de luzes, somos... Sextou, sextou, salvador, salvador, Atenção, a galera, o que eu viro, Sextou, 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 salvador, 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 Chegou o ano, perdido, final, a honra, a ordem é dançar, 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 Oi, boa noite, gente! Oi, meu povo, que maravilha! Agora, a gente vai chamar aqui para o palco da Banda Mar e Lago, nosso amigo Júnior de Al, a segunda voz, nosso amigo Frank Silva, e para fechar esse show, nem mais do menos, o cantor de Itaja do Palco, nosso amigo Antônio Neco, senhoras e senhores, com vocês, Júnior de Al! A gente vai dançar uma preparação, assim, aqui no som, certo? Bem rapidinho? Vamos lá? Pronto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha aí o regional! Olha aí o reginaldo! Olha aí o reginaldo, olha aí o reginaldo de Marcos da Presidência! Cheguei a ela também, Marcos da Presidência! O povo gosta, o rapaz que está chocando muito, graças a Deus, está dentro das músicas novas, e nós fomos trabalhar, cadê aqui o canal? Vem de 20 produções, está me buscando todas as imagens, graças a Deus, quero abraçar a todos vocês, e quero mandar meu boa noite para todos vocês, viu? Estou falando, estou repetindo, se vocês quiserem levar a banda Marilago, para ouvir músicos de igualdade, está aqui nós, viu? É só você ligar para o telefone 994-86-61-31, e falar com o Bibi Bala! Vamos lá? Nós vamos chamando para ser vinheta, não, pai? Vamos lá! Só para ver que é da banda Marilago, mais uma vez! 5, 4, 3, 2, 1... A festa, a expectativa, a contagem, já começou! 5, 4, 3, 2, 1... E tem os vídeos de produções, com Fer de Silva, e Júnior de Aula! Prepare-se, você fará uma viagem incrível! Atenção! A partir de agora, se o coração vai ir mais forte, sua adrenalina vai subir, e se vai conhecer, quem? Os vídeos produtores! Sexto, sexto, salado, salado, a pirata é o pezinho que lindo, sexto, sexto, salado, salado, e... Chegou a hora de feite, no final, a honra, a ordem é dançar, 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 oi! Banda Marilago! Chamando agora para o palco da Banda Marilago, nosso amigo, cantor e consultor da banda, Frank Silva! se passa, vai! Tchau, tchau.